Olá, amigos e amigas do querido município de Arapurã, aqui é o deputado federal Zé Silva. É com muita honra que eu participo hoje do lançamento da campanha desse jovem, um dos jovens mais empreendedores na política de Minas Gerais. Meu parceiro nos mandatos e leva benefícios para a agricultura familiar, para a juventude, para a educação. Portanto, no dia da eleição, André Lourenço para vereador, com certeza, é um futuro muito melhor para a nossa Arapurã. Vamos juntos. Boa sorte, André. Boa sorte, André.